Juntamente com a cultura e a habitação, a proteção dos cidadãos, simplifiquemos assim, foram as áreas onde mais apostamos, porque são pilares da sociedade. No caso da Polícia Municipal, mais do que duplicamos a aposta, e temos hoje 218 polícias oriundos da PSP, 166 colaboradores municipais e 185 prestadores externos de serviço, que garantem a segurança das instalações municipais e também o serviço de revoques. Também apostamos em fazer tudo isto de forma mais sustentável, garantindo uma redução da pegada ecológica em 63%, graças à utilização de veículos elétricos e híbridos na Polícia Municipal. Modernizamos a imagem, criando a submarca Polícia Ponto, aproximando-a da imagem da cidade, mas sobretudo do nosso cidadão. Queria também dizer que estou em condições de anunciar, hoje e em primeira mão, que a Câmara do Porto está disponível para usar parte dessa receita de taxa turística para fornecer à PSP meios que lhe têm faltado para tornar mais eficaz o patrulhamento da cidade. Ou seja, iremos propor à tutela a entrega de 10 viaturas que irão colmatar uma carência que existe nos meios da PSP. Serão viaturas elétricas ou de baixo teor de emissões que permitirão mitigar os problemas de segurança que o número acrescido de pessoas provoca na cidade. É evidente que esta colaboração entre a Administração Central e a Autarquia é muito importante, tem-se revelado bastante positiva ao longo deste tempo. Nós temos feito, como também foi aqui referido, o contrato do Caldo de Segurança. Portanto, há aqui uma participação muito cooperante entre a Autarquia e a Administração Central, neste caso a Administração Interna, e portanto esta colaboração e este apoio é sempre muito bem-vindo. Como se sabe, nós estamos no processo aquisitivo de viaturas, mas se a Polícia puder dispor demais, com certeza que todos ficaremos a ganhar. Feita uma análise retrospectiva sobre os pontos de maior impacto na vida da Polícia Municipal do Porto nos últimos tempos, avançaria apenas com três momentos cruciais. A regulamentação das Polícias Municipais do Porto e de Lisboa, o reforço dos meios humanos e materiais e a alteração da sua imagem corporativa. A vontade política do Governo, radicada na clarificação do Estatuto Diferenciado das Polícias Municipais de Lisboa e do Porto, aproximando-as às estruturas orgânicas da Polícia de Segurança Pública e estabelecendo os canais formais de cooperação institucional que, como o Sr. Presidente acabou de anunciar, serão devidamente assinados ainda durante o decurso deste ano, acabou com anos excessivos de vazio legal sobre estas duas Polícias integralmente e reforço integralmente constituídas na sua vertente policial por elementos da Polícia de Segurança Pública. Paralelamente, saliento a vincada vontade política da Câmara Municipal e, sobretudo, do Sr. Presidente, em capacitar a Polícia Municipal de recursos humanos, de meios técnicos e de condições de trabalho que se articulem pela necessidade da cidade e que cumpram as condições adequadas para o exercício das nossas funções. Somos, neste momento, e reforçando as palavras do Sr. Presidente, entre polícias, não polícias e outsourcing, 570 pessoas. Dos 49 veículos da Polícia Municipal, tal como o Sr. Presidente disse, 63,5% são full elétrico, ou seja, estão apenas dependentes de energia elétrica, 26,5% híbridos e apenas os remanescentes 10% dependentes de fontes de energia fóssil. Diniuímos, assim, a nossa pegada ecológica e colocámonos na linha da frente das polícias verdes. Admito, pessoalmente, um certo fascínio sobre a abrangência simbólica que a comunicação gráfica promove e, em que medida, uma imagem bem trabalhada poderá, a par com outras estratégias, ter um capital atitudinal gerador de emoções. Os azulejos ligavam e contavam histórias. Podemos desenhar as diversas cidades que a cidade tem. E chegámos à polícia. A polícia bebeu das mesmas fontes. Foi um desafio interessantíssimo que foi colocado em abril de 2015 e surgiu esta imagem que, obviamente, foi beber a estes elementos que a referir atrás e que teve a primeira expressão visual desta forma. Foi-nos solicitado que conferisse visibilidade, que sugerisse proximidade com o cidadão. E eu penso, honestamente, que depois do trabalho feito, eu acho que isso está conquistado. Obrigada. 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 Obrigada.